Paula, conta pra gente de onde surgiu o seu amor pelo café. Gente, todo mundo me pergunta isso. É engraçado, né? Mas surgiu de berço, eu posso dizer, né? Eu sempre tive muito contato com o meio rural. Desde criança, passei todas as minhas férias na fazenda. Meu pai é produtor de café e gado, né? No extremo sul da Bahia, minha família toda é muito ligada a esse setor. E foi até por uma coincidência o meu primeiro trabalho da vida, depois da faculdade de jornalismo, que eu fiz na Federal do Espírito Santo, foi no INCAPER, que é um órgão de pesquisa e assistência técnica do Espírito Santo. E o Estado é o segundo maior produtor de café do Brasil. Então eu falava muito de café, eu rodava tudo ali. Gente, ó, e fazendo as contas, isso tem uns 20 anos que eu comecei com essa coisa da comunicação do agro. E muito ligado ao café num momento em que esse movimento da melhoria da qualidade do café começava, né? Depois eu fui pra televisão, sempre foi uma paixão minha. Sempre gostei da câmera no microfone, não posso ver uma câmera no microfone. E aí fui ser jornalista esportiva, passei pela afiliada da Band, do Espírito Santo, vim pro Rio pra poder trabalhar no esporte interativo. Trabalhei na Fox Sports, descobri a Copa do Mundo. E aí veio o convite que mudou minha vida, que foi pra apresentar o Tá Na Hora do Café. Foi aí que eu dei uma volta pelo Brasil e pelo mundo, falando sobre café, sobre a terceira onda do café, num panorama, assim, muito realmente interessante. Entrevistei muitos especialistas, vi muita coisa e assim eu fui aprendendo. Eu até achava que eu sabia alguma coisa e quanto mais você aprende sobre café, mais você vê que você não sabe é de nada, né? E isso já fazem quase 10 anos e eu nunca mais parei de falar sobre café. De diversas formas. Em evento, palestras, workshops, várias webséries. E também fiz outros programas, né? O De Onde Vem, no Grupo Band e hoje, no Brasil Que Dá Gosto, na Record. Esse programa teve a primeira temporada como café e a segunda a gente já abre mais pro agro, né? Porque, além de um princípio muito grande, de uma paixão muito grande de falar sobre o café, porque eu acredito que 98% da população brasileira consome café, mas o brasileiro sabe muito pouco sobre café, né? Então eu sempre quis ensinar um pouco mais sobre esse universo e valorizar a origem, as pessoas por trás dessa xícara. E essa vontade se expandiu também, sabe? Pra outros setores, pro agro como um todo. Também por uma certa revolta de perceber como o agro é mal comunicado de uma forma geral, assim. Fala-se muito mal do agro na mídia como um todo, como o agro como vilão, como quem desmata, estraga o planeta, quando eu acredito que é totalmente o contrário, né? Na verdade, o produtor rural é um grande herói. Então, esse vem sendo, assim, todo o grande propósito da minha comunicação, sempre passando pelo café, pela sustentabilidade, pelas histórias do campo, né? Amo estar pelas fazendas, amo cantar essas histórias do meu jeito, de uma forma mais lúdica, divertida e emotiva ao mesmo tempo. E eu acho que o café nunca vai sair da minha vida.